Música Nelson Lerner mostra nessa exposição das 100 monas Há uma conversa com Leonardo da Vinci e com a Mona Lisa Em que ele critica a banalização da figura da Mona Lisa Tão usada em todos os momentos Na internet, nas lojinhas dos museus Ele customizou a figurinha dela Passou batom, colocou óculos, colocou brincos Cascol, todas as coisas que também estão ligadas à obra dele Que é o colecionismo Ele coleciona comprar coisas E aí vem a crítica também ao consumismo E vai colocando depois, quando o trabalho acontece Essas coisas que ele já comprou anteriormente Também tem a feitura da exposição A maneira como ele disponibilizou os trabalhos Que seria como em quadrinhos Dispostos em 100 monalisas Como se fosse uma maneira de se ver um filme Música 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 Música